Fala pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você um unboxing, todos os detalhes dessa memória aqui que eu adquiri pelo AliExpress, como vocês podem ver o nome aí na caixa, eu vou mostrar pra vocês um unboxing, todos os detalhes dessa memória se vale a pena ou não adquirir essa memória que é recém-chegada ao mercado, mas tem um custo-benefício muito bacana, tá? Só que antes não esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E um outro detalhe importante, se você desejar adquirir essa memória, o link vai estar na descrição aí do vídeo, basta você acessar que eu vou deixar aí sempre com a melhor oferta para você estar adquirindo. E se você quiser participar dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e o QR Code aqui passando na tela, é só você escanear ou acessar o link que você vai economizar de verdade nas suas compras e a gente manda oferta aí todos os dias diretamente no seu smartphone. Sem mais delongas, vamos lá para a bancada que eu vou mostrar todos os detalhes para você dessa memória RAM. Então beleza, aqui na bancada vamos lá fazer um unboxing para vocês da memória Kizri, aí adquirida pelo AliExpress, eu vou dar todos os detalhes para vocês no final desse vídeo a respeito de valores, prazos e tudo mais. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai conferir todos os detalhes. Sem mais delongas, vamos tirar aqui essa belezinha da embalagem. Então como vocês podem ver, é uma caixa muito bem feita, é uma memória RAM DDR4 de 2666 MHz de 16 GB aqui dessa marca que a gente adquiriu pelo AliExpress. Andei pesquisando sobre essa marca e muitas pessoas estão falando que é muito boa, é uma marca recente aí no mercado, então vale a pena você adquirir pelo AliExpress. Aqui ele mostra algumas frequências disponíveis aqui da própria marca e a capacidade de memória RAM que tem aqui cada memória que você pensar e querer adquirir aqui dessa marca. Então vamos lá tirar ela da caixa, uma memória muito bonita, com detalhes bem bacanas aí como vocês podem ver, e essa é a memória adquirida aí pelo AliExpress. Deixa eu virar ela aqui, ela já vem com o logo da marca bem destacado aí no outro verso da memória, e aqui vem os detalhes DDR3 16 GB, 2666 MHz. E um detalhe muito importante aqui dessa memória RAM, como eu já falei, foi adquirida pelo AliExpress no valor de 272,31 GB, uma memória de 16 GB DDR4, então está compensando muito você importar pelo AliExpress. E essa memória demorou aí 10 dias corridos para chegar até aqui a minha residência, está super rápida a entrega dos produtos adquiridos pelo AliExpress. Então se você tiver interesse em adquirir essa memória RAM, eu vou deixar exatamente o link, o mesmo link do mesmo comprador que eu adquiri essa memória para você comprar aí mais tranquilo e ter certeza que o seu produto vai chegar aí na sua residência. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, se você gostou não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, fico por aqui mais esse vídeo, um abraço para você, até a próxima, falou, fui!